E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça! Cês tão de boa? Eu tô de boa! Rapaziada, tô muito de boa hoje! Muito de boa mesmo! Por quê? Por que eu tô tão de boa? Hoje é dia de motovlog aqui no canal e é dia de notícia boa! Eu sei que tem muita gente que tá se perguntando aí sobre o quarto secreto que tem no canal! Temos um quarto secreto no canal, né? E galera, o negócio é o seguinte! Esse quarto secreto, por que eu ainda não mostrei ele? Eu vou falar aqui pra vocês em detalhes certinho o porquê que eu não mostrei ele ainda! Mas meu plano pra mostrar ele certinho mesmo é pra quando a gente mudar de casa, tá ligado? Eu falei pra vocês que eu tô querendo me mudar, que eu tô querendo ir pra outra casa, sabe? E eu acho que eu vou fazer isso, na verdade, tipo, eu vou fazer isso, né? Meta pra esse ano, já fui atrás de casa, já tô vendo casa, cês viram, acompanharam nos vídeos aí Que a gente foi até visitar uma casa pra gente possivelmente morar E o que eu quero fazer é mostrar a sala secreta, o quarto secreto pra vocês Quando eu me mudar, isso, quando eu me mudar A mudança tá muito perto, tá muito perto mesmo, falando nisso Se você, tipo, é inscrito no canal, entra no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde Que tá saindo os dois vídeos por dia Ontem no domingo não teve, porque eu tive alguns problemas com internet aqui na minha casa Então acabou não tendo Mas meio-dia e seis são os vídeos novos E essa semana, provavelmente eu dei notícias aí sobre a nova casa Vamos ver se vai dar certo de eu me mudar Vamos ver se meus amigos vão querer ir morar junto comigo nessa nova jornada aí Eu acho que vai ser bem legal, não sei Comenta aí abaixo o que vocês acham Qual que é a opinião de vocês, que é muito importante E agora, um acordo aqui entre a gente O vídeo da sala secreta vai sair Mas vai ser o último vídeo na casa que eu tô, beleza? Porque dentro desse quarto, galera, tem algumas coisas que eu prefiro não mostrar Enquanto eu estiver morando nessa casa Na hora que eu estiver saindo da casa, eu mostro Mas antes de eu me mudar, eu acho muito perigoso eu mostrar isso, tá ligado? Mostrar isso em público É, mano, vocês vão me entender Vocês vão me entender, eu tenho certeza que vocês vão me entender Mas de resto, mano, tá tranquilo, o xijotão tá como sempre aqui, ó Berrando mais que tudo Tá calor pra caramba, tô aqui de bermudona, chinelão, sandália de Jesus E de escapão só o cano É, fi, nós é louco da cabeça, doidão, vai vendo Que coisa melhor que isso? Tá rolete de xijotão Com o vento na cara Chinelão, bermudinha Ai, que delícia, papai Parece até domingo hoje, mas não é não Olha o corte Vixe Vamos dar uma esticadinha na xijota, rapaziada Só pra não ir ver de qualquer Eita, pegou, atropelaram um animal ali Vamos ver, vamos ver Vamos ver Ladies and gentlemen Você é louco, tio Xijotão, xijotão vai com nós nessa mudança Na última mudança, a xijota tava junto com nós Ai, meu Deus do céu, mano É sério, eu fico emocionado com essas coisas, rapaziada Fico emocionado com essas coisas Tanto de coisa que a gente tá planejando pra 2019 E ainda vai ter invejoso que vai falar que foi sorte, né Na hora que a gente conseguir Chegar lá na frente Conseguir Vencer, né, mano Nosso objetivo Vamos falar que foi sorte Vamos falar que me ajudaram Que não sei o que Sala de nada, minossete Vixe, marinho Xijotão, o negócio é estica, fi Não tem boca, vai mesmo O negócio anda mesmo, doido Anda mesmo E a câmera, tá no play? Tá no play Então vai no play, camerazinha Com lesão de quebrada de xijotão Aquele jeito, né, rapaziada Quem me viu mentiu Quem ouviu é verdade E lembrando aí, ó Pra você que ainda não tem a camiseta Ou a blusa do canal E o boné Você tem que ir lá no meu site Sério, você tem que ir lá no meu site E me seguir no Instagram Porque hoje, hoje Eu vou estar publicando lá no Instagram Notícias sobre o boné do canal E eu quero que vocês participam do sorteio Pra vocês poderem ganhar O boné do canal, tá ligado? Mas, pra quem não ganhar Não fique triste Eu vou fazer um descontão Lá no meu Instagram Código de desconto Então, mano, você tem que me seguir Me segue Mike Moraes Tá aparecendo aqui, ó Embaixo aqui é o Mike Moraes Meu Instagram Não tá verificado Mas, vai lá A gente já chegou a um milhão e cento de seguidores Obrigado, seus loucos da cabeça Vocês são demais E é nóis, tchau Vou mandar boné pra vocês aí Vou fazer uma promoçãozinha top Que vai sair todo mundo feliz Mano, vai sair todo mundo feliz De bonézão E, de repente, nós manda até um kit, né, mano De uma camiseta Junta aí, né Camisetinha do canal aí Tá ligado? Só dá aquela marcada no Insta depois E fechou O cachorro Fechou O mano ali acompanha o canal Ele dá um sorrisinho assim Às vezes tem uns mano que assiste o canal, galera Que é tímido, tá ligado? E aí, né, dá um tchan Só um tchan Só um tchan Tchan, tchan, tchan Opa Aí, o mano ali, ó Esse ali já gostou Ficou feliz Tamo junto Uh! 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 Você é louco, cachoeiro Ah, me perra Muito louco Uh! Olha aí, escutão Você tá maluco, tio Você tá maluco Isso aqui explode tudo Ó! Meu Deus do céu, XJ Que esticada a monstra, rapaziada Por isso que vocês cobram tanto rolê de XJ A XJ é bruta demais, né, mano? A XJ, o bagulho é louco A XJ, ela não faz nem passar vergonha Nem a pau, tio XJ, ela não faz nem passar vergonha Mas nem a pau Mas nem a pau, Juvenal É, rapaziada Você tá animado? Eu tô animado Você tá de boa? Eu tô de boa Moleque do céu Esse ano é nosso Esse ano é nosso, hein? XJ tá filé aqui, ó Eu ia viajar com ela Na virada Eu fiquei doente, mano Fiquei doente Passei a virada do ano inteiro Doente Rui Rui! E... Acabou que eu nem viajei, né, mano? Nem fui pra praia Eu ia pra praia com ela Tava louco Fui pra praia de XJ Deu tudo errado Deu tudo errado Fiquei doente no negócio Fiquei de cama Tinha que tomar injeção Foi zoado, hein, tio? Foi zoado o negócio, hein? Ficar doente é um negócio Que... Que não é legal Não é legal ficar doente XJ tão berrando Agora eu só não sei Se tipo assim Se compensa Nós também ver Um AP, né, mano? De repente, né? Pra poder mudar pra um AP Não sei, tá ligado? Uns par de AP, tá ligado? Aqui em Londrina Tem uns AP da hora E de repente Dá até pra... Pra pular pra um AP desse, né, mano? Não sei Às vezes dá certo, tá ligado? Pular pra um AP Aqui mesmo Nessa região aqui Que eu tô aqui Cheio de AP, tá ligado? Uns AP grandes Uns AP que dá pra gravar vídeo É... Não sei, tio Não sei Comenta aí abaixo Vocês acham que é a melhor casa Ou um apartamento? Apartamento Tem uns que tem umas piscinas monstras Tá ligado? Agora... Se aguenta nós Eu não sei O problema do apartamento É garagem, né? É, tem essa Não sei não, hein? Tô passando, bebê Olha aí O corte dessa moto Você tá maluco, tio Que coisa linda XJ Vamos pra praia, XJ Desse jeito Vou ter que pra praia Tem que ir pra praia XJ desse jeito, hein, rapaziada De jeito que nós não aguento, mano Opa, que ali tem um radar ali Já tá ficando na neutra do bagulho Radarzeixo Passando o radarzeixo aqui Suave e bright Chama, chama Chama Mano, fio Mano, essa veira aqui Tá milhão Deixa eu passar pra cá Que eu vou virar aqui, tiozão Aí, ó E aquela esticada Marota vai ter Ou não vai? Um Dois Três E Foi Meu Deus Você tá maluco E bom, rapaziada O negócio é o seguinte Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Se vocês gostaram, já sabe Vamos carimbar o dedo do like Que é muito importante Eu quero que vocês comentem aqui abaixo A opinião de vocês Sobre essa mudança aí Pra nossa nova casa E se você vai aguardar o vídeo da Sala Secreta com carinha Vocês vão entender o meu lado Eu vou mostrar esse vídeo Mas vai ser o último vídeo Nessa minha casa que eu tô morando Beleza? Bom Eu vou fazendo o seguinte Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E vai E aí E aí E aí